Estou aqui diretamente do Santuário Reino dos Céus e aqui ao meu lado está mais uma irmã que recebeu um milagre diretamente do Monte Manaim. Qual que é o seu nome? Maria Omnidita Silva. Maria, qual o milagre e a bênção que a senhora recebeu no Santuário? A minha neta que queria comprar a casa própria dela, Sara Jéssica, e ela pôs o pedido dela na Arca da Aliança e no meio do ano ela comprou a casa dela. Não, peraí, vamos lá. A sua filha, sua neta, sua neta queria adquirir o imóvel próprio, e ela foi impressionante. Ela falou, avó, eu quero a minha casa assim, 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 mas Deus deu ela a casa até com os detalhes que ela pediu. Ela falou, até ela ficou surpresa das maravilhas que Deus fez. A perfeição de Deus é grandiosa, gente. Que maravilha. Então vamos lá. Ela queria muito comprar o seu imóvel próprio, ela foi até o Monte Manaim, sacrificou no altar, ela sacrificou, né? Sacrificou, mas foi eu que fui. É, a senhora que foi por ela. Foi eu que fui e coloquei o pedido na Arca da Aliança. E a senhora colocou que gostaria que ela adquirisse o imóvel próprio. Ela fez o pedido que ela queria e eu levei pra ela. Ai, que maravilha. E quando foi no meio do ano, mais ou menos, ela conseguiu adquirir o seu imóvel? No meio do ano, deve ter uns seis meses que ela fechou o negócio. E é impressionante que a menina falou com ela, a corretora falou assim, Sara, essa casa, a entrada dessa casa é mais de cem mil. Ela falou assim, olha, o caso é o seguinte, a única entrada que eu tenho é uma moto que eu vou vender, que dá dezesseis mil, é a entrada que eu tenho. A corretora virou pra ela e falou, Sara, não se preocupa, Deus proverá. Ô palavra, ô palavra, glória a Deus. E proveu mesmo. Que maravilha. Então ela tava com dificuldade de comprar imóvel e Deus foi lá e proveu da maneira que ela sonhava. Que ela sonhava e as condições que nem eu entendi. É só Deus mesmo. Foi as mãos de Deus. É as mãos de Deus, as mãos de Deus mesmo. Foi um presente de Deus, mas primeiro ela fez o pedido, eu levei no Monte Manaim, coloquei na Arca da Aliança e sacrificou. Teve sacrifício. E vale a pena sacrificar, né? Vale a pena sacrificar. Que Deus faz a coisa tão perfeita e deixa a gente maravilhada. Que maravilha. Existem muitas pessoas que estão nos acompanhando agora através da televisão, das rádios em todo o Brasil e pessoas que deixaram de sonhar. O que a senhora tem a dizer a essa pessoa que está nos acompanhando agora neste momento, pra ela colocar os pedidos dentro da Arca da Aliança? O que eu falo pra ele é o seguinte, não deixe de sonhar. O momento é agora. É agora. Não perca essa oportunidade. Coloque o seu sonho, o seu pedido na Arca da Aliança. Sacrifica. Faz direitinho. Faz certo pra dar certo. Glória a Deus. Que maravilha. O seu sonho vai ser realizado. Coloca na mão de quem pode realizar o seu sonho. Que é Deus. O nosso Deus. Amém. Em nome de Jesus. Está aí pra você mais uma irmã que alcançou uma graça diretamente do Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. É minha vitória. É minha vitória. É minha vitória. Eu vim aqui buscar.